Torcidas apoiam finalistas antes da decisão! Lance rápido na área e a Premier League tem um novo líder, pelo menos por enquanto. O Liverpool venceu o Watford por 2x0 em Anfield com gols de Diogo Jota e Fabinho e ultrapassou o City, que ainda joga na rodada. Será que os Reds vão roubar esse título do Citizens? Aqui no Brasil, no dia anterior à final do Paulistão, o São Paulo fez um treino aberto para sentir o calor da torcida, que não vai poder estar no Allianz Parque neste domingo. Mais de 20 mil são paulinos foram ao Morumbi neste sábado prestar apoio ao time antes da grande final. Rogério Senne fez um treino tático, seguido de um coletivo e finalizando com cobranças de pênalti. Sempre melhor garantir, né? O outro finalista, o Palmeiras, não fez treino aberto, mas a torcida foi até o CT dar apoio ao time. E aí, após o treino, os jogadores palmeirenses foram até o portão da Academia de Futebol para agradecer aos torcedores pelo apoio. Afinal, a missão do Palmeiras é difícil. Precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis e três ou mais para ficar com o título no tempo normal. Será que dá?